Vamos reformular rapidamente o nosso tempo, a Ana Luísa tem aqui um recado, um recado, um texto, não sei, um discurso, eu, para nos contar, e depois abrem-se as hostilidades, vocês põem o dedo no ar, lembram-se, pedem a palavra, e vamos ver como é que isto rola, enquanto der, não é, enquanto der, porque vamos tê-la só de manhã. Se estão a pensar depois de apanhá-la ali um bocadinho, só para falar e tal, só têm para ir até ao meio-dia, meio-dia e meia, portanto, meus amores, é o que há. Ana Luísa, muito bem-vinda, muito bem-vinda, e parabéns por ter resistido às defenças de temperatura, ela ontem foi uma altinista do clima, porque saiu de casa com 16 graus e chegou aqui com 36. É que eu vi bem-vinda essa, da Palmeira, no mesmo país, temos de reconhecer, é por isso que Portugal tem a fama de excêntrico e original que tem, é que temos estas coisas. Obrigada. Obrigada, Ana, muito obrigada, muito obrigada, eu quero dizer que é um grande prazer para mim, finalmente, estar nas palavras andarilhas, a Cristina liga-me vários a todos os anos, e acontece sempre em agosto, não é, e para mim é uma altura muito má, porque logo no início de setembro, como é o caso, é no dia 1, vou para o Brasil, portanto, tenho coisas, tinha coisas a preparar, eu disse à Cristina, só cá posso vir, entre 23 e 24, este bocadinho pequenino, mas é um enorme prazer, um enorme gosto estar aqui, e quero agradecer o convite, e quero agradecer, obviamente, à Maria, a apresentação também, e dizer que eu trago um textozinho escrito, por uma razão muito simples, eu estou a deixar de fumar, estou, deixei de fumar há 3 meses, uma semana e 2 dias, ontem, obrigada, como podem ver, eu, ainda está tudo muito fresco, para eu saber exato, até 6 horas, não é, de maneira que a capacidade de concentração é curta, muito curta, nesta altura, eu tive que escrever para conseguir concentrar, digamos assim, e organizar as minhas ideias, até vou falar um bocadinho, é um pequeno texto testemunhal, sobretudo, vou ler alguns poemas de livros meus para crianças, e vou falar um bocadinho da minha própria história, e começaria por dizer que sempre escrevi, desde que me lembro, desde que consigo lembrar-me de pôr uma caneta ou um lápis à frente de um papel, sempre me encantou a música das palavras, a sua capacidade de invocação e invocação, a surpresa encontrada na sua ordenação e desordenação, o poder, propositadamente ou por acaso, de trocar uma só letra dentro da palavra e mudarem-se os sentidos, às vezes oporem-se os sentidos, folha, falha, filha, saco, seco, azul e a luz. É muito mais fácil escrever poemas do que fazer livros, talvez por isso só tenha começado a publicar com 33 anos, mas as minhas memórias fizeram de mim, obviamente, aquilo que sou, tal como a todos nós, e eu queria começar por evocar uma memória de quando eu era muito pequena, porque isto para mim foi importante, andava na escola em Sintra, porque eu sou do Sul e fui para o Norte com 9 anos, e tinha ido comprar uma sementa, uma papelaria que ficava ao lado da escola. Na montra havia um desenho de camões, havia um livro com, que eram os luzíadas, obviamente, com um desenho de camões na capa, aquele em que o poeta surge com uma coroa de louros na cabeça e um olho fechado e tapado, e por baixo seria-se assim, amor é fogo que arde sem se ver. Era a forma como o livreiro tinha decidido anunciar luzíadas, ainda por cima. E eu lembro-me, eu lembro-me de ter ficado fascinada com aquela forma de colocar a visão e o amor lado a lado, ainda por cima, para quem, pelos vistos, só ouvia de um dos olhos, e de falar do fogo daquela maneira. E como podia uma coisa arder e nós não a vermos? Isto foi para mim tão extraordinário como ouvir a minha mãe uma vez ao telefone dizer, não se preocupe que eu vou fazer o impossível. E eu tinha cinco anos e pensar que fazer o impossível, para mim, era a mesma coisa com uma molha fogo que arde sem se ver. Ou seja, era a mais pura impossibilidade, mas como é que se pode fazer o impossível? Então eu só percebi, muitos anos depois, que fazer o impossível, talvez quisesse dizer, ter em frente de si a hipótese toda. Eu já estava nos primeiros anos do liceu e lia em voz alta o soneto de camões, tanto do meu estado me acho incerto, que em vivo ardor, tremendo, estou de frio. E eu tremia também por dentro, imaginando essa voz, vivendo entre o fascínio do indizível e o sensível do corpo. Era assim que eu sentia os versos de camões, aqueles versos em particular, e a poesia para mim era isso, só podia ser isso. Ou uma outra memória, que eu vou aqui evocar, que era o meu pai. — Voa, voa! — pedia eu ao meu pai. E ele, equilibrado, entre os vasos das sardinheiras e as grados da varanda, quase metade do corpo, debruçada no vazio, oscilava, batendo os braços. — Voa! — perguntava ele. — Voa, papá! Voa! Voa! — repetia eu cada vez mais alto. De repente, o meu pai esticava o corpo, onde os vasos se encostavam, confiando-se uns aos outros, lambia o dedo, punha o dedo no ar e dizia — hoje não. Há pouco vento. E eu só deixei de achar que ele não podia voar com oito anos, vejam lá. As crianças, no meu tempo, eram um bocadinho mais ingênuas, se calhar, do que as crianças agora. Ou, ainda mais pequena, a minha mãe a contar-me a história da princesa Magalona. Não era a verdadeira história, aquela muito complicada, que envolve torneios justas, um senhor chamado Dom João de Solis, mas uma história de uma princesa inventada pela minha mãe que tinham os pés muito grandes e, por isso, não gostavam dela, até que encontrou um cavaleiro muito simpático que se apaixonou por ela, mesmo calçando-a imensas botas, e foram os dois para sempre felizes. Foi a primeira história que eu ouvi, mas sendo uma contrafação da história a sério, era a invenção da invenção. Até aos cinco anos acreditei no Pai Natal e também que o meu pai podia voar e que eu só não o via aplanar suavemente até aos sete, desculpa, sobretilhado da casa de Sintra, a serra por detrás, porque naquele dia o vento não estava de feição. Ainda hoje tenho o meu pai numa fotografia por trás do computador, presa a uma pequena placa de contraplacado, ao lado da minha filha, então com seis anos, e ele tinha feito, ele tem um enorme sorriso na capa e tem entre as mãos as canas cruzadas de um papagaio de papel, em brasileiro, diz-se pipa, de um papagaio de papel ainda em construção. E eu ainda hoje consigo sentir o meu pai chegado a voar de um lugar que não sei como o continuo a sentir tantas vezes. Tal como se fecharam os olhos, consigo sentir ainda nas mãos a tensão do ar, no fio, os papagaios de papel que ele me fazia e que depois lançávamos da serra. E eu acho que estas histórias me construíram, de alguma maneira, foram narrativas, narrações, memórias, no fundo, feitas de palavras e naturalmente transmitidas através das palavras. Ou de termos nós juntos, eu e o meu pai, visto a alunagem em 1960, portanto, o ser humano chegou à lua, portanto, quando os americanos pousaram na lua e nós tínhamos, eu escrevi um poema que não vou ler aqui, não tenho tempo, mas nós vimos juntos a alunagem, não sei se há pessoas aqui que se lembram da nave a cair, a tombar, portanto, a aterrar na lua. Aliás, a palavra alunagem não existia, é uma palavra formada por causa de aterragem, pronto, não é? E foi durante a noite. E foi durante a noite, eram duas da manhã, a minha mãe fez-nos uma sopa de tomate, nunca mais me esqueço, aliás, eu digo isso no poema, nós comemos sopa às quatro da manhã e ainda continuava a alunagem a acontecer e quando eu penso no meu pai, penso também nessa emoção planetária, coletiva, de nós todos, nós todos, humanos que habitamos este pequeno corpo tão delicadamente colocado no sistema solar que conhecemos tão mal ainda hoje e na comoção que foi assistir à alunagem, uma palavra nova. E lembro como o nosso planeta surge descrito pelos astronautas, algo simultaneamente reconhecível ali fora do corpo de quem fala, oscilando entre o familiar a casa e o estranho, o radicalmente novo, por vezes mesmo divino, uma visão momentânea da eternidade, disse o astronauta americano Edgar Mitchell. Merecedor do maior cuidado, disse o alemão Ulf Merbold, disse assim, pela primeira vez na minha vida, vi o horizonte, ele descreveu assim a Terra quando vista do espaço, pela primeira vez na minha vida, vi o horizonte como uma linha curva, ela era acentuada por uma aura fina de luz azul escura, a nossa atmosfera. Obviamente, este não era o oceano de ar que me tinham ensinado durante tantas vezes na vida e fiquei aterrorizado pela sua aparência frágil. ou nas palavras do soviético Alexei Leonov, que eu acho que é das descrições mais belas que eu conheço, e eu vou ler, pequena, azul clara e tocando mente só, tocando mente só, comovento mente só, a nossa casa que deve ser defendida como uma relíquia sagrada, a Terra era absolutamente redonda, acho que nunca tinha percebido o que queria dizer a palavra redondo até vir a Terra do espaço. Isto foi dito por este astrólogo. Isto é poesia. Estamos a falar de homens que têm na sua formação, notem, sobretudo em engenharia. A maior parte deles eram engenheiros. E, todavia, as descrições, quando eles se confrontam, mas tinham olhos de ver, porque a surpresa, o espantamento é tão grande que qualquer um consegue. A poesia está ao alcance de toda a gente. A palavra está. Eu acredito ao alcance de todos. Eu vou terminar assim, se as circunstâncias assim o permitirem. É o mundo, neste caso, a dizer-se pelo nome. Eu tenho um livro, o meu último livro de poema, chama-se What's in a name? Eu não vou ler de poema nenhum daqui, vou só partir deste título, What's in a name? Que significa o que há no nome? Porque isto é inspirado pelo passo famoso da peça Romeu e Julieta. quando Julieta diz a Romeu É o teu nome que é meu inimigo. Se não fosses Montéquio, tu serias-te o que é Montéquio. Não é mão, não é pé, nem braço, rosto, ou outra qualquer parte que é um homem pertença. Ou ser um outro nome? Pede ela a Romeu. E a seguir pergunta o que há no nome? Se fosse dado um outro nome à rosa, seria menos doce o seu perfume? Isto pergunta Julieta. E eu acho que esta pergunta é uma pergunta fundamental. Isto podia estar até na filosofia, quase. É uma pergunta quase na filosofia, porque nós nunca sabíamos se a rosa teria outro perfume. Isto partindo, claro. Obviamente as rosas agora, infelizmente, coita, não têm quase perfume nenhum. Mas ainda há, as de Santa Teresinha ainda têm perfume, não é? Nós nunca saberemos se a rosa teria outro perfume, porque nós não temos para a rosa mais nenhum outro nome. Ou seja, o nome informa a coisa. E é por ela informado aquilo que nós vemos. O desejo de Julieta de ignorar o nome de Romeu, tentando assim que ele deixe de ser visto como um montéquio e ela como um macapuleto, pertencendo, portanto, a famílias inimigas, é uma utopia, porque o que é certo é que nem ela nem Romeu são quem são sem se chamarem Julieta e Romeu. Chama-me só Amor, responde-lhe Romeu. Ele diz, é muito bonito, ele diz, não me chamas de Romeu, chama-me só Amor. Mas chamar Amor não significa somente chamar Amor, é chamar da bem. É uma forma também de nomear. Há muito no nome. E hoje em dia eu se chamei-lhe isto, o Otzina Neimo também, por causa dos tempos terríveis, cruéis, pelos quais passamos. Há uns, digamos, 20, 30 anos para cá, realmente eu não tenho muito tempo, não queria alongar-me muito, e se eu começo a falar disto, nunca mais me calmo, não é? Os tempos crudelíssimos pelos quais passamos, e que nós todos sabemos ser, há betul, na América de Donald Trump, por exemplo, ter sido Samuel, na Alemanha de Hitler, ser Samuel hoje, em certas zonas da França, em certas zonas da França, reparem, porque isso significa ser judeu ou ter a tendência judeica, ser chamado ou dizer-se negro ou negra, ser chamado, chamada ou dizer-se gay ou lésbica, tem um impacto social e significa, muitas vezes, tristemente, vezes nós, vezes mais, ser-se objeto de violência. Quem não se lembra da história tristíssima, horrenda, da Gisberta, ainda não há tantos anos em Portugal, sobre a qual o nosso grande poeta, Alberto Mimenta escreveu um livro absolutamente extraordinário chamado Inteligência Plenária. Lembram-se da Gisberta? Não sei se as pessoas não sabem, lembro, mas quem aqui está, seropositiva, brasileira, transexual, foi assassinada por um bando de crianças entre os 12 e os 16 anos de idade. Elas próprias, essas crianças, elas próprias, vítimas do sistema social. E não foi no século passado. foi há 6 anos, 7 anos que isto aconteceu na cidade do Porto. Ela foi, durante 4 dias, sujeita a torturas. Todas as vezes tarde, estas crianças iam lá e torturavam-na das piores formas que se possam imaginar até que ela morreu e ainda a atiraram-na para um poço ainda viva e ela acabou por morrer afogada. A fotografia dela não apareceu nos jornais, não convinha muito ou pouco apareceu. Claro, porque era transexual, chamaram-lhe o transexual, não é o é. Porque ela assumia-se como Gisberta. Ela dizia-se, Gisberta, nós podemos dizer, às vezes, meus alunos, ai, professora, eu digo, mas o quê? Quero pegar uma arma e matar um por cento da população. Quer dizer, não interessa, as diferenças existem e ainda bem que há diferenças. Eu acho que isto é absolutamente fundamental. Portanto, há muito no nome e no nomear as coisas, há muito no privilégio que é poder nomeá-las, tal como no privilégio que é aceder à educação, ler, pensar. O nosso grande poeta, não há machado que corta a raiz ao pensamento, é verdade, mas é verdade também que o pensamento se alimenta e há muitos a tentar privá-lo de alimento, porque a arte, porque descobre e recupera continuamente a humanidade dos seres humanos, é crucial para a visão democrática. Por isso, eu entendo que é tão necessário combater a desigualdade com todas as nossas forças. Eu acho que a literatura, a poesia, no meu caso, que é aquela que eu mais pratico e talvez, enfim, está menos sujeito à lógica de mercado, apesar de tudo, do que está, por exemplo, o romance, não é? sei lá, a gente não entra numa livraria, eu nunca vi um poeta estar representado em tamanho real numa livraria, mas já havia muitos romancistas. Outro dia, eu ia à FUNAC e vejo o Valtero Gomen à minha frente, em papelão, mas eu, de repente, a minha primeira reação, olá, Valtero, eu sempre desconfiei que era um bocadinho postiço. Eu sei, mas não é só o Val, é aqueles, o Rodrigo Santos, estão aí também. Eu nunca vi nenhum poeta, nunca vi o Eugênio de Andrade, a Sofia de Mel Brayner, nunca os vi representados em tamanho real, portanto, porque a poesia realmente é um nicho para todos os efeitos de mercado, em termos de mercado, portanto, talvez a poesia menos sujeita à lógica de mercado, se diz como for, à arte, à literatura, têm, penso eu, um papel fundamental ao tentarem, de alguma maneira, atingir a claridade fornecendo um sentido de ordem deste mundo que temos tão cruelmente, tão cruelmente desordenado. E esse sentido de ordem pode passar-vos pelo exercício da palavra, que parte do alfabeto, o alfabeto é comum a nós todos, e no caso da poesia serve-se do ritmo, da música, e pergunto agora, não foi em música que nasceram as canções de embalar? Não será sido a música à génese da primeira poesia? Eu não sei. É uma questão, é uma pergunta que gostava de deixar e eu embalo e as mulheres, por exemplo, a embalarem as crianças e esse lado profundamente intimista que a poesia tem. E isto conduz-me para uma última questão que eu gostaria de falar, que é a minha litadura para a infância e a questão das desigualdades que a mim, obviamente, enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto ser humano, me toca especialmente. Eu acho todos os meus livros para a infância, acho um bocadinho, mesmo para a infância, nós depois, há bocado a Cristina disse a sua poesia para adultos. É curioso, porque quando a gente diz livros para a infância, ou livros para crianças, livros para adultos, parece que soa logo assim, não é? Ai meu Deus, o que é aquilo? O que é que vem a eu ler? Livros para adultos, mesmo esta distinção, podemos até falar um bocadinho disto, é complexa para mim, porque eu não faço uma distinção entre o que escrevo para crianças e o que escrevo, entre aspas, para adultos. Não gosto nada desta designação, mas enfim, há falta de melhor. Mas acho que todos os meus livros, até mesmo a poesia para adultos, falam das diferenças, no caso da poesia, dos livros para crianças, desde Gaspar, O Dedo Diferente, passei pela Aranha e o Paulo de Iena, até como tu, até Lenga-lenga de Lena Iena, que ainda não está publicado, eu durante muito tempo, eu escrevia esses livros, sobretudo, para a minha filha, portanto, a minha filha, foi a minha primeira, o meu primeiro público, digamos assim, ela pedia-me, ela pedia-me, quando era pequenina, pedia-me contos, e eu respondia em poema, mas com histórias. Eu lembro, eu nunca disse para mim próprio, agora eu vou escrever um livro em que tem uma aranha chamada Leopoldina, que atenção, a Aranha Leopoldina, lá do continente, é muito depois da minha Aranha Leopoldina. Sim, sim, até porque a minha Aranha Leopoldina é dos anos 90, a Aranha Leopoldina, a primeira edição, a Aranha Leopoldina do continente, é posterior a isso. Eu comecei, eu lembro-me de começar a escrever, a Aranha Leopoldina, comecei a escrevê-la num consultório médico, e ria-me sozinha, ria-me, confesso. À medida que ia escrevendo, eu tinha, tive várias consultas, durou para aí três semanas, e ao fim de três semanas eu tinha o livro escrito. O livro começa com Era uma vez uma aranha simpática e gordinha, como são normalmente as Aranhinhas. Eu era um bocadinho mais gordinha. Naquela altura, o livro é um bocadinho autobiográfico, confesso, Aranhinha sou eu, não é? É certo que há aquelas que mesmo sendo belas, não resistem a dar umas picadinhas. Mas o que é que acontece à Aranha Leopoldina? A pobre da Aranha Leopoldina era infeliz naquilo que fazia. Ou seja, em vez de teia, só queria fazer meia. Não importava a cor, qualquer servia. Podia ser vermelha, podia ser azul, podia ser até todas as risquinhas. O que ela mais gostava era sentar-se ao sol e tricotar em linhas muito finas. Eu, a partir daí, acho que o delírio da palavra. Pois se lá a gente vem, vem a mãe da Aranha, vem as irmãs da Aranha a dizerem, isso não se faz. Uma Aranha a valer, conhece o seu dever, fazer teia para a frente e para trás. E ela, coitada, quer fazer meia, não quer fazer teia. E então insiste e diz, na pata, um fio de teia ou então de retrós, depois bordar as cores mais levezinhas, aquelas que o sapinho ou mesmo o roxinal têm espalhadas pelo corpo ou pela voz. Pronto, e finalmente, no final da história, a Aranha e o Polidina pode passar a fazer aquilo que mais ama, que é a meia em vez da teia. E o último, o livro também tem canções cantadas e a canção, a última canção do livro, que é o livro que tem canções de que a canção final diz assim, eu não encontrei o livro em casa, é uma tristeza, eu não tenho os meus livros e está tudo esgotado, porque está tudo em editor, assim da próxima como a simulização, que, enfim, a Quid 9 e com quem eu não quero, não tenho problemas de nos dizer isto, aqui em público, rigorosamente, mais nada. Pronto. E, portanto, ainda não pensei para onde é que vou agora aos livros e não tenho o livro. Então eu vou, eu vou só dizer essa canção final diz assim, com as mesmas patinhas com que fazia a teia, a Leopoldina, eu cantava se conseguisse, fez meia bordada à luz e cor e quis mudar as leis com que descia aos dias sempre iguais, quis mais, coisas feitas de sol e de luar e assim mudar o mundo porque o mundo se transforma conforme o nosso olhar. Eu acredito que o mundo se transforma, de facto, conforme o nosso olhar. Eu gostava de terminar com algumas, duas histórias deste livro, como tu, que me surgiu como um desafio o Teatro de Campo Alegre, mas quem não visa a Maral quer fazer para nós uma peça sobre educação sexual? Já tinha dito pela peça Amor aos Pedaços, que eu não gostei nada, lembrei-me logo daquela coisa, o Amor aos Pedaços, aquela loja de gelados, acho que é gelado, Amor, mas chamava-se Amor aos Pedaços, eu depois é que lhe chamei como tu. E eu a princípio hesitei, disse uma coisa sobre educação sexual, eu não sei, e depois disse, mas vai ser em poesia, disse-lhe, vai ser em poesia, não vai ser em prosa. E lembro-me muito bem de ter dito, olha, mas eu quando fizer isso, eu não vou escrever uma coisa a dizer, o Dinis tem penis e a Marina tem vagina, qualquer coisa, não faço, eu isso não faço, não preciso sequer de falar em penis e em vagina para falar em educação sexual, porque eu acho que a educação sexual tem a ver com a vida, porque nós somos seres sexuados, pronto, portanto, a partir daí, quer dizer, não preciso, o cuidado, por exemplo, era para mim uma coisa absolutamente fundamental para falar de educação sexual, o último poema, eu vou ler alguns, dois ou três, pode ser, neste livro, o último poema do livro chama-se Cuidar do Tão Diferente Como Tu. Assim, vivemos todos neste mundo belo que às vezes tem pessoas que não são tão belas e é preciso cuidado, mas geralmente, tal como o céu e o mar se sabem reunir, estão lado a lado, embora separados na linha do horizonte, assim vivemos nós e é então que o cuidado se torna um outro cuidado e é então que cuidar quer dizer proteger, guardar, unir, pois neste mundo todo é o sentir que junto ao cão, ao lontro, ao caracol e também o menino e a menina e o pai, a mãe, a tia, o tio, a avó, a amiga ou amigo e o albatroz também e os pinguins e ainda as plantas todas e o feijão que ao acordar da sua cama de algodão deita folhinhas leves de verde muito verde e quente todos somos iguais nesse sentir e assim vivemos nós como eu e tu sozinhos mas também acompanhados iguais e tão diferentes então eu neste livro quis falar destas coisas quis falar das mudanças das cambiantes do amor quis falar da transformação dos divórcios e pensando nós que não ainda continuam a ser um problema eu sou divorciada portanto por mim vale para as crianças embora nós achemos que isso não acontece e eu acho que o momento mais tocante que eu tive aconteceu numa das apresentações que eu fiz no livro em que me surgiu uma jovem mulher que tinha claramente uma doença neurológica e ela veio falar comigo com significativa incapacidade motora e ela disse-me assim ela vinha com lágrimas nos olhos aproximou-se e disse-me eu tenho 36 anos porque é que eu não tive este livro há 20 anos e é curioso porque eu pensei caramba se calhar um livro não é pediram-me um livro sobre educação sexual mas ao falarmos de educação sexual qualquer um de nós estamos a falar das diferenças ao momento e portanto é de afetos se quisermos que o livro fala fez-me pensar nisso e fez-me pensar que é Maria Gourdes Pintacil desculpem-me eu agora citar eu não ia citar já tinha arriscado mas tenho que citar ela diz uma coisa muito linda diz assim o que vemos hoje quando fazemos política aquilo a que chamamos democracia não é política falta-lhe o que na definição do humano e que põe tudo no lugar do humano ou seja o afeto falta-lhe aquilo que conta na definição do humano que é o afeto que organiza a vida interior de cada um e constrói as relações entre as pessoas e de facto política vem de polis vem de cidade vem disto não é portanto estarmos todos uns com os outros das diferenças ela referia-se sobretudo a um pequeno estou mesmo a terminar a um pequeno posso só ler dois poemas pequenos então ela referia-se a dois poemas que eu tenho aqui no Como Tu se houvesse uma coisa eu até ponho a Ruta Pimenta e o Pedro Lamares a dizerem o poema mas vou ler eu é um que se chama Assim São Os Amores pode ser que te digam que és mesmo mais diferente não tenhas medo de dizer que és se quiseres ser pode ser que assim seja e se assim for lembra-te não faz mal o mundo é grande o mundo é enormíssimo aliás e traz coisas tão lindas e é belo no mundo cabe tudo o beija-flor a lontra o elefante o albatroz a luz o menino pequeno e a menina as cores do sol rompendo de manhã o sol a despedir-se ao fim da tarde as borboletas claro e ao lado os caracóis de marcha lenta tigres assustadores com pouco pelo ursos de muito pelo pinguins de casaquinho e peito branco pardais águias castores e as ostras naturalmente assim tudo é diferente e a várias cores assim são os amores assim podes ser tu assim és tu e das diferenças à ideia de exclusão foi um brevíssimo passo eu falei também com isto termino das relações interpares nas crianças da questão da exclusão nas escolas por exemplo que nós pensamos há tempos assim nenhuma tem muita importância para uma criança de 6 ou 7 anos há amiga que deixa de ir falar os amigos que a põem de lado por exemplo por isso eu vou terminar com a minha joaninha a joaninha é a Ruth que lê isto ah essa menina dos óculos redondos é a joaninha ninguém fala com ela no recreio peço desculpa vou ler outra vez é que eu tenho que fazer duas vozes eu não consigo muito bem vou fazer assim com a cara porque eu não tenho uma voz baixinha de ouvida lá ao fundo da sala de aula de tão 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 baixinha pouco soa e os outros meninos e as outras meninas fazem pouco dela e põem-se a cantar joaninha avó avó e ela fica muitas vezes a chorar e eu também já me ri da joaninha porque tenho vergonha de não rir quando os outros meninos estão ao pé de mim como se há de sentir a joaninha fecha os olhos muito devagarinho e tenta imaginar sentir com ela gostava-se de ver assim tratado excluir é pôr de lado é assim como expulsar sentir que não se vê quem está ao nosso lado ou então rejeitar quem ali está não era nada disso que eu queria fazer à joaninha nós às vezes não queremos excluir mas por vergonha ou medo ou não saber é isso que se faz fecha os olhos muito devagarinho e tenta imaginar sentir com ela ser excluído faz-nos sentir sozinhos diferentes do diferente sim porque diferentes somos todos é isso exatamente mas ser posto de lado como é a joaninha vou dizer ao Ricardo e à Mariana e amanhã de manhã vamos já convidá-la para brincar olha que ideia boa assim a joaninha a voa a voa pode mesmo a voar nisto eu acredito profundamente que narrar é humano fazer poesia poetar é humano que todos e todas podemos a voar se não nos estragarem as asas e não nos cortarem o vento nós e as palavras sobretudo se forem como estas palavras andarias muito obrigada a voa